Opa, estamos ao vivo, hein? Estamos ao vivo pro Brasil e pro mundo. Muito boa noite ao vivo aí no canal Produtec. Você que tá chegando agora, já chega sentando o dedo no like. Deixa eu informar aqui pra galera do Instagram que a gente tá ao vivo. Beleza? Vamos lá. Deixa eu mandar pra galera o link aqui. Gente, é o seguinte, estamos ao vivo no YouTube, canal Produtec, tá? Ó, Photoshop já tá aberto e a gente vai, estão iniciando a live aqui agora, o pessoal já vai chegando aí. Vou deixar o link aqui pra você vir pra live também. Hoje a gente vai criar uma arte pra social media com o tema de academia. Beleza? Vamos lá. Ok. Deixar o link aqui. Pedir pra galera. Vem pra live aqui agora. Então é isso, muito boa noite. Alguém me confirma, quem estiver chegando, me confirma áudio e vídeo, por favor. E a gente vai trabalhar aqui agora, tá? Deixa eu ver aqui. Como é que a gente vai estar trabalhando. Separar aqui algumas imagens. Eu separei algumas imagens aqui pra estar utilizando. E eu acredito que vai ser interessante aqui pra gente treinar um pouquinho dentro do Photoshop, tá? Fazer nossos treinos aí dentro do Photoshop. Deixa eu ver aqui, compartilhar com vocês aqui a tela. Ver se áudio e vídeo tá ok. E esperando também a galera ir chegando aí. Vamos lá. Beleza. Bom, como a gente sabe, nesse canal aqui ele tá começando agora, né? A gente tá iniciando agora os trabalhos aqui, né? Com lives, né? Pra temáticas, né? Por assim dizer. E eu sei que nem todo mundo ainda tá acostumado com esse canal aqui. Então a gente vai trabalhar nele, né? E estamos separando aí o conteúdo, né? Deixando CorelDRAW em um canal, CorelDRAW gráfico em um canal, Photoshop, After Effects e Premiere em outro canal. Beleza? Ó, vou trazer pra cá as imagens que eu separei pra trabalhar. Não sei se vou usar todas, mas vou colocar aqui. Acredito que vou colocar na descrição também, tá? Ó. Trazer essa pra cá. Essa outra. E essa outra. Essa daqui, né? É a mesma da de cima, só que uma tá... É um pouco mais nítida e melhor até, né? Essa daqui tá completa, mas não tá tão, vamos dizer, tão nítida assim, tá? Então a gente pode até começar a bolar uma ideia, deixando essa imagem aqui com o principal, tá? Deixando essa imagem com o principal, a gente vai trabalhar aqui com a seguinte intenção, né? Vamos deixar esse flyer como se fosse um flyer de apresentação, né? Eu não vou deixar ainda questão de preço, pelo menos não é o que eu tô pensando em fazer agora, deixar questão de preço ou coisa desse tipo. A gente vai deixar apenas uma apresentação da academia. Vamos dar um nome aqui pra academia, né? E trabalhar. A gente pode, ó, trabalhar dessa forma aqui, ó. Pegar essa imagem, tá? Daqui a pouco eu vou buscando background. Pegar essa imagem e trabalhar nela como imagem principal, né? Ó, deixa eu colocar aqui. Imagem principal, tá? Desse jeito aqui, ó. Vou apagar aqui assim, ó. Lembrando que eu trabalho aqui com o trackpad do próprio notebook, tá? Ó, imagem principal. E a gente pode trabalhar com essa imagem aqui por cima. É... Menorzinha, né? Até porque ela não tem uma qualidade tão legal. A gente pode trabalhar com ela dessa forma e tentar aproveitar, né? Tentar aproveitar a sombra dela. Beleza? Ó, eu inverti aqui pra dar uma diferenciada. Vamos ver se vamos trabalhar assim ou não, tá? Aqui no background vou vir aqui na camada de ajustes e vou vir em cor sólida e vou trabalhar aqui com um tom de amarelo, né? A gente que tá criando artes pra academia, por exemplo, é interessante a gente usar esses tons assim, né? Algo que tem a ver com neon, amarelo. Amarelo tem a ver com energia, né? E funciona muito bem, né? Então a gente pode tentar trabalhar dessa forma. Beleza? Então deixa eu ver o amarelo um pouquinho mais fechado. Pode ser até esse daqui, né? Pra gente começar, deixa eu ver se eu consigo um outro tom aqui. Por enquanto pode ser esse daqui. Ó, a imagem tá aí em PNG, então a gente já aproveitou essa sombra, né? Já aproveitamos essa sombra ali e isso é interessante pra gente. Beleza? Deixa eu mandar o link dessa live aqui nos grupos, né? Que eu acabei não enviando. Pera aí. Vou mandar aqui nos grupos de alunos. Deixa eu mandar aqui, ó. Pra galera ver que a gente tá ao vivasso. Pronto. Já enviei aqui pro pessoal. Ok. Bom, aqui a gente... Eu vou trabalhar com esse tom, mas... A gente pode mudar isso ao longo do percurso aqui, tá gente? A gente pode ir mudando depois, tá? Mas pra início vai ser isso daqui. Deixa eu pegar aqui uma ferramenta de elipse. Vou criar uma elipse aqui só pra... A gente ir testando aqui, ó. Criar uma elipse aqui. Deixa eu remover aqui o contorno dessa elipse. Opa! Remover aqui o contorno. Vou trabalhar com outro tom aqui por trás. Aqui, ó. Na seleção, nessas três pontinhas aqui, na seleção, eu vou mudar pra tela. Vou centralizar aqui. Dá um CTRL T. E... Aumentar. Isso daqui vai servir pra gente, né? Como... Deixa eu voltar aqui na máscara. Vai servir pra gente, ó. Vou pegar aqui a cor branca, né? Pra revelar aqui, ó. Isso daqui vai servir pra gente como uma... Uma luz, né? Daqui a pouco vocês vão entender aí. Né? Ó, deixa eu voltar aqui. Desculpa, tá? Vai servir pra gente como uma luz. Então, eu vou pegar aqui essa seleção. Segurar CTRL e clicar aqui. Aí, aqui, eu volto lá com a... Volto lá com a cor preta. E com a máscara aqui selecionada, ou até com essa seleção mesmo. Eu dou um Command I pra inverter essa seleção, tá? Command I pra inverter. O que eu quero... Deixa eu voltar ali. O que eu quero... Trabalhar com a seleção inversa pra poder apagar só essa parte aqui, ó. Tá? Eu não preciso fazer nenhum tipo de Clip Mask. Ó lá, ó. Command Shift I ou Control Shift I. Control D ou Command Z. Ou Command D pra poder apagar, tá? E aí é o seguinte. Aqui agora a gente vai começar a trabalhar com alguns efeitos de iluminação, né? Então, nessa imagem aqui de cima, ó. Eu vou criar aqui uma... Vou pegar esse mesmo tom aqui, ó. Tá? Vou pegar esse mesmo tom aqui. Eu vou criar uma camada de ajustes, tá? Criar uma camada de ajustes aqui de cor sólida. Beleza? Cor sólida. Tá? Com essa máscara aqui selecionada, eu vou dar um Command I ou Control I. Beleza? Deixa eu ver aqui. Vou segurar a tecla Alt. E vou clicar aqui, ó. Pra fazer uma... Uma máscara de corte. Tá bom? E aí o que a gente vai fazer aqui agora? Deixa eu aumentar aqui pra vocês entenderem o que é que vai rolar aqui, ó. Com o pincel, teclando o B aí no seu teclado. Vou apertar X pra voltar pro branco. Eu vou começar a revelar aqui, ó. Esse tom de amarelo. Só que eu vou revelar um pouquinho e vou mudar o Blend Mode. Beleza, ó. Comecei a revelar aqui por cima. Tá vendo? Pra fazer essa luz de recorte. Eu poderia usar o brilho interno. Funcionaria muito bem. Mas eu vou mudar aqui o Blend Mode pra clarear. Deixa eu ver. Divisão ou clarear. Acho que eu vou em... Deixa eu ver aqui o clarear pra ver se vai ficar legal. Tá? Tá? Eu vou deixando mais forte aqui, ó. Tá? A gente vai ter essa luz aqui recortando. Aqui, ó. Beleza? A gente vai fazer essa luz aqui. Talvez eu possa usar um outro tom de amarelo, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver esse amarelo aqui pra ver se... Se sai melhor. É. Sobrepor já ficou melhor, né? Sobrepor ficou melhor. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Deixa eu voltar aqui também. Botar um outro Blend Mode. Pra ver se a gente consegue um efeito melhor ali por trás. Boa noite pra quem tá chegando aí. Ó. Aqui fica muito forte, né? Esse daqui fica muito forte. Deixa eu apagar ali. Começar novamente. Fazer um recortezinho de leve. Só uma luzinha aqui, ó. Dá um zoom aqui. Por que que eu não faço com brilho interno? Porque aqui eu tenho um controle maior da situação, tá? Aqui eu consigo controlar melhor a luz. Ok. Opa. Aqui foi muito. Não tô usando mesa digitalizadora, tá, gente? Nada. Cara, o meu pincel ele tá com esse atraso. Eu esqueci como é que configura. Pra tirar esse atraso ali, sabe? Que você passa o pincel e depois que ele vem preenchendo. Aqui eu tenho que deixar um pouquinho mais suave, porque eu vou trabalhar com uma outra iluminação aqui também. Aqui por baixo. Ali ficou muito forte, tenho que diminuir o pincel. Depois eu volto ali e vou retocando. Diminui a suavização. Mas não é isso não, cara. A suavização pra mim é o que tá interessante. Eu tô achando ele... Ele tá muito atrasado, entendeu? E tem uma configuração específica pra isso, cara. Eu tinha até feito um vídeo ensinando a... A corrigir isso daqui, mas agora eu não consigo me lembrar. Beleza. Aqui pra mim tá interessante. Essa imagem aí... Essa imagem aqui eu vou... Como é que eu posso dizer? Essa imagem da frente eu vou trabalhar nela com... Uma forma diferente. Suavização, né Bruno? Só que eu não... Eu não queria que ficasse muito forte, entende? Beleza. Vai ser mais ou menos isso daqui. Depois eu vou retocando aqui por cima. Só de longe aqui. Só aumentando essa luz. Aqui ficou muito forte. Eu vou apagar. Tá. Depois o que eu vou fazer? Aplicar um modo de mesclagem. Que geralmente eu... Eu gosto de aplicar, tá? Deixa eu pegar aqui a... A de baixo. E aplicar aqui um... Desfoque gaussiano. Pra criar uma... Uma luz mais forte ali, né? Nessa daqui eu vou aplicar um desfoque bem... Pouquinho. Porque senão vai começar a marcar essa parte aqui, né? Da... Da imagem. Pra gente não perder essa... Essa informação. Ok, deixa eu criar uma camada em branco aqui. Deixa eu testar uma outra... Iluminação aqui. Antes da gente compor... Antes da gente compor... Antes da gente compor todo o restante, né? Deixar aqui mais fraco. De levinho aqui, né? Bom, meu povo... Clique em gostei nessa live. É uma moral pra nós. Dá uma moral pra gente aí. Deixa eu só ver aqui essa... Imagem sem cor. Como é que ela ficaria? Acho que isso aqui eu vou deixar sem o efeito mesmo, hein? Acho que eu vou dar uma duplicada nesse daqui. Depois a gente vê se diminui ou não. Ok. Vamos pegar aqui tudo. Trazer um pouquinho mais... Mais pro centro. E eu não sei vocês. Eu uso esses efeitos de luz, né? Mas eu vou... Ajustando ele no decorrer do... Do processo, sabe? Que nem sempre eu gosto de... De utilizar, né? Mas é basicamente isso. Bom... Eu vou procurar aqui alguns elementos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver aqui uma maromba. Maromba. Deixa eu ver se o nome é esse aqui. Qual o nome daquele... É maromba mesmo? O nome daquelas duas artes, ó. De peso. Deixa eu ver se é maromba. Não sei qual é o nome daquilo, cara. É tipo esse negócio daqui, ó. Sabe? Isso daqui, ó. Alguém sabe o nome disso daqui? Ah, Arthur. Comprei um iPad de oitava geração com 128 GB. Comprei na internet. Quando chegar, vou praticar as minhas ilustrações. Que massa, meu querido. Que massa. Gente, alguém sabe o nome disso, né? Maromba, não? Jurava que era. Como é o nome desse negócio? Quero pegar algum elemento desse pra gente tentar compor... Compor cenário aqui, né? A gente tentar compor cenário. Deixar essa imagem aqui do outro lado. Vai ficar mais fácil pra gente ir... Alteres, Flávio, é? Alteres? Gente do céu. Não sabia, não? Tô sabendo agora. Acredita nisso? Alteres? Nunca que eu ouvi falar nisso. Rapaz, comecei na academia esses dias aí. Pensa no cara que tá quebrado. Eu queria uns maiores, né? Queria uns maiores pra tentar... Criar desfoque de campo, sabe? Colocar aqui pela frente e tal. Criar um desfoquezinho. Deixa eu ver esse aqui, corrigir ali pra ver. Pensa num cara que tá quebrado, meu irmão. Vou digitar grande aqui pra ver se vai... Deixa eu apagar o PNG. Queria um mais ou menos nesse tamanho. Bíceps alternado. Deixa eu ver aqui se eu acho alguma coisa. É. Não tô achando bem o que eu queria, né? Essa daqui até que já me agradava, mas... É muito pequenininha. Eu acho que a parte mais chata, né? De você tá criando um flyer, criando um projeto, é você achar boas imagens, né? Por isso que é bom quando a gente acha essas imagens, a gente já guardar, né? E eu particularmente, quando eu vou fazer uma live aqui, por exemplo, fazer um projeto, muito raramente, aliás, quase nunca eu venho criar já com o projeto pronto. Entende? Eu geralmente eu venho... Só com a ideia tosca na cabeça pra desenvolver na live. Por quê? Porque aí quem tá assistindo vai vendo o processo criativo, tá? Vai acompanhando o processo criativo, vai vendo todo o passo a passo mesmo da criação, tá? Então eu particularmente gosto de fazer assim. Demora mais a live? Demora, mas, poxa, eu acho mais bacana. Uma vez ou outra aí, eu já deixo imagens separadas e tal. Ah, o Yandex é mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Mas... geralmente não. Geralmente eu venho com... cru, né? Só pra... pegar aqui mesmo, criar aqui na hora. Vamos lá. As fontes a gente vai vendo depois, tá? Ó, aqui apareceu o melhor mesmo, hein, meu querido? O que deu muito bom. Isso aqui é um vetor, né, cara? Eu vou baixar essa, mas... Não era bem o que eu queria ainda não, mas vou baixar. Ah, isso procura por barra de musculação. Hum... Barra de musculação, né? Deixa eu ver logo essas aqui, rapidão. Eu nem lembrava desse site, cara. Ué, tá digitando, não? Ué, que louco no digito aqui. Estranho. Vamos ver. É, barra de musculação não... Não veio bem o que eu tava procurando. Acho que o negócio vai ser por aqui mesmo. Tá, vamos pegar o que dá pra pegar aqui, né? Vamos pegar o que dá aqui. Hum... Deixa eu ver se vai fazer sentido, né? O que eu tô querendo fazer aqui. Deixa eu ver... Fazer uma... Aplicar um de soque. Só pra criar... Eu quero criar um... Um... Soque de campo, sabe? Deixar algo na frente mais embaçado. Deixar esse flyer lá pelo fundo. Pra gente começar... A... Digitar informações por aqui. Que não me agrada tanto. Vamos ocultar essa. E vamos trabalhando com essa aqui. Calma aí que a gente vai... Vendo o que é que sai aí, tá? Vamos dar um nome a essa academia rapidinho. É... Deixa eu inventar um nome aqui agora. Tá aqui. Fitness. Vou botar salvador fitness. Não sei nem se tem isso. Escolher uma fonte legal. Tá aqui, fonte pra academia. Pra ver o que a gente acha assim. Aqui é no invato, né? Tô sem... E aí, vocês usam que tipo de fonte aí, hein? Vocês queiram me indicar. Vamos testar. Inclusive, na live de ontem, rapaz, uma... Uma... Uma colega... Ela até indicou uma fonte muito bacana. A gente usou... No projeto. Deixa eu olhar aqui, ó. Ó, essa fonte aqui fica boa. Mas... Né? Ainda mais assim na... Na diagonal. Que fonte é essa? Parece aquela fonte da Pepsi, né? Mas... Mas não é não. Acho que aqui tá em vetor, no caso, né? Olha, essa fonte aqui fica muito boa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Reccon, né? É isso mesmo? Deixa eu ver essa fonte aqui. A QV Academy. Vamos ver essa fonte aqui. Vê se... Fica legal. Olha, ela tem uma versão bold, né? E uma versão... Mais light, né? Mais fina. Me parece que não tem acento, né? Mas tem numeração. Vamos ver. Qual o nome da... Qual o nome da fonte mesmo? Pera aí. É Rec. Tá. Ai, ai, ai. Não é uma fonte ruim, não, né? Não, é uma fonte ruim, não. Deixa eu ocultar o nome salvador aqui. Isso daqui também eu vou ocultar, né? Senta o dedo no like aí, meu povo. Senta o dedo no like. Dá uma moral aí pra nós. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, viu, gente? Deixa eu tentar um... Mais um laranja aqui no fundo. Tá, vamos ver essas imagens aqui. Tá, vamos ver essas imagens aqui. A gente pode inclinar ela assim um pouquinho, ó. Deixa eu ver se por aqui vai ficar bom. É. Ficou melhor do que eu fazer manual. Opa, tem algum baiano na área. Bora, meu querido. Venha pra cima. Chega junto aí, pai. Tamo junto, hein? Cara, tô pensando ainda se tira isso daqui ou se deixa, hein? Pensando. Tô querendo ver um outro objeto, talvez, pra deixar aqui. Procurar um outro objeto pra criar um... Um desfoque maior aí de fundo. Procurar aqui algumas texturas, tá, pessoal? Ver alguns efeitos, algumas texturas pra gente trabalhar aqui. Ou então... Deixa eu ver aqui um background. Ver algum background de academia. Só pra gente pegar cores, sabe? A gente deixa lá no fundo, mescla as cores. Aplica de suor que tal. Deixa eu ver aqui no... No Unsplash. Eu usava muito esse... Esse banco de imagens aqui, ó. Vê se a gente pega aqui alguma... Olha essa imagem aqui. Eu não vou nem baixar, só pra testar aqui rapidão. Pode ser que uma imagem aqui no BG fique bom, hein? Vamos ver. Vamos ver se eu acho algum interessante aqui pra gente tá... Tá utilizando. E pra quem vai chegando aí, daquele jeito, viu? Senta o dedo no like. A gente tá fazendo... Uma série de lives aqui na... Canal Produtec. Academia. Academia em inglês é como, hein? Com a minha academia em inglês. Uma vez eu... Criando um... Alguma arte. E aí eu fui perguntar como era uma palavra... Acho que era igreja em inglês. Como é que escrevia, como é que falava, não sei. O cidadão retou comigo na live. Falou, cara, como é que pode? Você não sabe inglês? Não sei não, pô. Tinha que saber, né? Que coisa. Ó, talvez essa aqui sirva pra gente fazer uma mesclagem. Aqui eu vou aplicar um desfoque, tá, gente? Eu quero só pegar... Pra não deixar o fundo seco. E a gente pode tentar aplicar um... Um desfoquezinho. Deixa eu fazer a mesclagem agora pra ver. Ó, peguei uma tonalidade boa aqui, né? Ali nem tanto. Aqui já estourou demais. Quando vocês estiverem criando aí, ó... Abusem do... Do modo de mesclagem. Isso aqui ficou até bom. Poderia diminuir. Deixa eu ver. E boa noite pra quem tá aí. Essas lives estão acontecendo... Tarde, né? Infelizmente. Mas a gente vai... Vai melhorar, viu? Deixa eu dar um control aqui. Colorir pra ele ficar... Com esse mesmo tom. Acho que aqui mais escuro... Eu vou ter uma... Ah, tá. Mas aqui também eu perdi muita informação. Deixa eu criar uma máscara aqui. E apagar essa parte aqui de baixo. Pra aparecer um pouco mais da... Opa! Aparecer um pouco mais da sombra aqui. Não, a gente vai perder essa informação ali. Bom, aqui foi a outra imagem que a gente utilizou. Essa daqui talvez eu vou ter que criar uma sombra nela. Uma sombra projetada, né? Deixa eu diminuir o tamanho dessa sombra. Aqui na sombra projetada, eu vou clicar com o botão direito. E vou vir aqui em criar camada. Daí ele vai separar essa... Essa... Sombra aqui pra mim, tá vendo? Aí eu vou criar uma máscara nessa sombra. E vou apagar aqui dessa parte de baixo. Que daqui eu não quero não, ó. Quero que ela fique só ali... Por cima mesmo. Só pra dar uma... Uma separada lá, ó. Aqui pra baixo já não me interessa tanto. Alteres caindo com de soque. É... Pode ser uma boa também. Só tô com medo mais de poluir. Quero deixar ela mais... Mais clean possível, né? Bom, aqui a gente tem... Um efeito legal. Deixa eu pegar aqui uma... Textura. Textura, textura. Vamos ver... Deixa eu ver se eu acho umas texturas aqui, gente. Eu tenho aqui dentro de um... Ah, rapaz. Eu tenho um pacote de imagens aqui. Que é até do meu grande irmão Jadson, né? Grande amigo Jadson. Ele... Tem um produto que é um banco de imagens. Não sei se vocês sabem, né? É um banco de imagens. Deixa eu ver aqui. Painel. Minhas compras. Não, não é um banco de imagens. É um... É um produto que ele criou na Hotmart. Que tem as imagens que ele usa. Os backgrounds, né? Tudo direitinho. Deixa eu até ver se eu consigo acessar aqui. Consigo acessar pra poder... É... Baixar algum... Algum elemento aqui. Algum objeto. Deixa eu ver. Texturas. Ó, se vocês não conhecem o Jadson, tá? É... Tentem... Tentem ver lá o Instagram dele. Acho que todo mundo conhece o Jadson, né? Uma grande referência aí nas artes pra evento. É que a gente tem alguns backgrounds. E eu vou vir aqui... Background de textura, inclusive. Tá? E aí eu vou baixar aqui... Algumas... Texturas, tá? Só queria mostrar pra vocês aí. Ver se eu consigo... Dar uma olhada aqui. Deixa eu ver... Textura, textura. Deixa eu pegar... Deixa eu pegar uma textura legal aqui. Eu, particularmente, gosto daquelas texturas... De papel rasgado, né? Gosto muito de utilizar texturas assim. Acho muito bacana. Efeitos de... Efeitos de... De fumaça, né? E tudo mais. Acho que dá um resultado bem interessante. Deixa eu baixar uma delas aqui pra gente ir testando aqui nesse... Nesse projeto. Pra ver se fica bom, né? Ver se... Se a gente consegue ter o resultado que eu quero aqui. Ué. Entendi. Como isso aqui é uma textura, tá, gente? Eu posso esticar aqui num... Não vai fazer nenhum... Nenhum mal, né? Ó. Aqui trouxe um resultado até interessante, mas estourou, né? Estourou demais. Deixa eu diminuir a opacidade aqui pra ver. É. Ruim não ficou, hein? Ruim não ficou. Deixa eu ver se eu consigo... Algum outro aqui que me agrade. Pra ver se a gente... Partículas... Madeiras, flores... Fitas... Raios, estiques, luches... Brush, pincel. Tem alguns pincéis aqui também. Dá até pra gente usar. Deixa eu ver se eu acho aqui uma... Textura de papel. Me agrada demais. Papel rasgado. Rasgado. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ouvir de boa? Tá tranquilo aí pra vocês? Tá tudo certo aí? Vamos ver se eu faço aqui uma... Uma borda, né? Deixa eu ver se fica interessante aqui... Uma borda de papel rasgado. Então deixa eu... Dar uma invertida aqui. Ah, papel rasgado ficou bem ruim. Bem feio, né? Tá. Eu vou diminuir mais um pouquinho aqui. Eu quero trabalhar um pouquinho mais no texto. Né? Luzes... Luzes... Deixa eu ver aqui. Essa imagem que eu vou deletar, não vou utilizar. Acho que até aqui, né? Deixa eu ver... Deixa eu ver uma outra fonte. Bom, o preto não ficou ruim, né? Acho que ficou até interessante. Salvador Fitness. Trazer esse texto aqui pra baixo também. Só pra poder alterar os dois de uma só vez. Assim, essa imagem do fundo também ficou bem bacana. Acho que vou aumentar esse brilho pra poder pegar um pouquinho mais lá da fonte, ó. Beleza. Vamos lá. Bom, vou tentar pegar aqui agora algum objeto pra gente utilizar na frente. Como de soque, né? E colocar algumas outras informações, tá? Gente, esqueci do meu café aqui. Acredita? Esqueci do café aqui do lado, rapaz. Bom, espero que vocês estejam curtindo aí, viu, pessoal? Espero que vocês estejam curtindo aí a... A live. Ok, ok. Deixa eu ver aqui os comentários. Ok, tá indo bem. Tá. A gente pode trabalhar agora com... Luzes aí em cima. Estrutura de ferro. Deixa eu ver. Letras 3D. De texturas aqui. Acho que já tá interessante, né? Colocar alguns... Alguns flares aqui agora pra ver se... Se fica legal. Ó, pra quem vai chegando aí na live, né? Pra quem vai entrando e saindo. Concentrar aí, ó. Deixa um like na live aí pra... Pra ajudar, né? Na divulgação desse canal aqui. Que a gente tá começando esse trabalho agora, né? Esse trabalho aí é recente aqui no... No canal Produtec. Deixa eu só testar aqui. Já tô com uma mistura bem boa aqui. Acho que agora é só texto pra dar uma... Uma melhorada. Ô, louco, hein? Top ficou, hein, pai? Modo de mesclagem. Pesquisa de cores. Sempre salvando, né? Sempre dando aquele... Aquele tchan na... Na arte. Vamos colocar aqui uma informação adicional. Informação complementar, né? Pode ser Instagram, tal. Vou botar aqui matrícula. Pra essa informação aqui, eu vou usar a fonte Bebas, né? Que é uma fonte bem... Bem em pé. Bem condensada, né? Chama de fonte em pé, fonte condensada, tá? Calma aí que ela não vai ficar aqui não, tá, gente? Que é só pra ajeitar. Tá? Tchau, 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 tchau. Vou botar aqui a matrícula R$60 A gente vai arrumar ali agora um lugarzinho para A gente inserir essa informação Qual que é a hora dessa vocês vão me ver pegar um flyer desse e animar no After Effects Vocês vão ver só Matrícula Matrícula R$60 Eu estou tentando ver se eu Agora fez mais sentido isso daqui Essa imagem daqui pode até sair Deixa eu ver onde é que ela está aqui Está aqui né Salvador Isso daqui eu quero usar uma Quero utilizar uma Deixa eu fazer uma cópia aqui para o outro lado Vou botar aqui malha em todos Vou botar aqui um pouquinho Não sei como é aí na região de vocês Mas Aqui tem uns planos nas academias que você não pode usar tudo né Você só usa uma coisa ou outra cara Tem um plano full né E tem outro que é Que é mediano né Essa textura ali deu Um tchan na coisa hein Acho que eu vou até esticar mais ela mesmo deformando para ver se melhora Agora essa questão aqui do nome Acho que eu vou utilizar alguma Salvador Fitness Vou deixar encaixar alta não Deixa eu ver a versão bold Trazer aqui para cima Trazer aqui para cima Habilitar novamente as linhas guias Acho que isso aqui ainda pode O preço está O preço está O preço é bom é evidente Mas isso daqui acho que está muito Muito grande Não precisa ser isso tudo né Deixa mais aqui na Na borda Deixa eu ver onde é que eu deixei essa luz aqui É eu tirei a luz Não está aqui Bom interessante né Senta o dedo no like aí meu povo Ficou bem bom Essa imagem aqui Aqui foi a sombra né Que a gente utilizou nela Foi essa e essa Aqui eu acabei perdendo um pouquinho da Da sombra né que tinha aqui A gente acabou perdendo um pouquinho aqui A gente acabou perdendo um pouquinho aqui Bom Aqui já me satisfaz bastante Eu vou Criar aqui ó Uma camada toda junta aqui em cima Se eu quiser dar nitidez nisso daqui De uma forma interessante Deixa eu até fazer o seguinte aqui ó cara Acho que eu vou desabilitar isso daqui Tá Deixa eu jogar ele para cima Vou desabilitar E aqui ó Eu vou mesclar todas as camadas em uma nova camada E eu vou vir aqui em filtro Outros Personalizar E a gente dá esse filtro personalizado aqui ó Olha a diferença que dá de nitidez Vocês conseguem sacar aí Bem legal né E agora eu posso trazer Esse efeito aqui para cima Né Porque se eu fosse aplicar esse filtro personalizado Com esse efeito aqui de De poeira ou Seja lá o que for né Ficaria muito ruim né Ficaria muito Muito forte ali E aí não seria interessante Outra coisa que a gente pode fazer aqui ó Deixa eu voltar aqui para baixo Desabilitar Isso aqui eu vou deletar Só para vocês terem noção Vou mesclar novamente ali Vou dar um ctrl J Então aqui eu tenho duas camadas tá Nessa aqui Eu vou utilizar Alta frequência tá Selecionar ela ó Vou vir aqui em filtro Filtro né Outros Alta frequência Eu posso aqui trabalhar nos detalhes Se eu quiser Ó as arestas Que tá legal Muda aqui o blend mode de normal Para luz indireta Luz direta vai ficar muito marcado Tá Então Enfim né Na hora vocês decidem aí Eu vou aqui de luz indireta Vocês conseguem ver que dá uma Diferençazinha E aí nessa aqui de cima É Eu vou lá e coloco O personalizado né Aí sim Posso até inverter a ordem aqui ó Tá Eu apliquei o Alta frequência por cima E agora trago de volta aqui Então Um flyerzinho aqui Aqui a gente poderia colocar Poderia colocar Como é que eu posso falar Endereço da loja né E tudo mais Eu coloquei Só o Instagram aqui Mas poderia ter endereço Poderia ter WhatsApp Seja lá o que for tá Mas basicamente é isso Deixa eu até salvar aqui Flyer Academia Salvar isso daqui na Na cloud Bom Se a gente quisesse Aplicar mais Pesquisas de cores E ir mesclando Uma com as outras Agora Era a hora Ó Esse daqui já me trouxe uma Visualização Um contraste maior né Já deixou mais saturado Aqui no Mac a gente não consegue apertar a seta Pra ele ir descendo né Então olha aí Deixa eu diminuir a opacidade desse Coloquei ali em 40% A gente já tem uma Uma visualização melhor né Eu particularmente curti hein Curti demais Tá Vamos tentar mais Esse ficou bem estourado né Será que deixou mais escuro Ó Esse daqui até que combinaria Só que também É muito exagerado né Aqui a mudança é pouca Esse daqui deixou mais Um aspecto meio de noite né Esse daqui clareou muito Deixa eu tentar carregar Uma aqui Opa Tentar carregar uma Uma pesquisa de cores aqui Deixa eu ver em documentos Não Bem ruim Não Horrível também Como tava acho que já é a melhor opção né Acho que do jeito que tava ali já é Já o melhor Ó esse com laranja não ficou ruim não Não Esse laranja ficou bom Ficou meio alaranjado ali no No fundo né Curti Curti Não achei que ficou ruim não Poderia trabalhar um pouco mais aqui nessas sombras Aqui é a CorelDRAW Pra quem tá perguntando aí Ô CorelDRAW não Photoshop CorelDRAW o que pô? É porque eu tô utilizando com essa cor aqui tá Mas é Photoshop Famoso Photoshop tá Ok Famoso Photoshop tá Ok Eu acho que aqui já me interessa Já fica interessante Vamos abrir aqui Abre aqui Abre aqui esse mockup Novamente mesclei tudo Em uma só aqui né Vamos aumentar aqui ó Botar aqui Cadê o corte personalizado rapá? Quadrado 5x7 mais frontal Nova prodefinição Gente que coisa é essa? Aqui a gente tinha uma Eu tinha uma opção aqui Deixa eu ver 16x9 não 16x9 não Que eu conseguia fazer o corte livre aqui Não sei porque não tá indo Cara Se vai passando o tempo sem usar o programa aqui Isso vai ficando enferrujado viu Proporção Tá Deixa eu colocar aqui pra ver se vai Aí poxa Agora foi Brinquedo não De novo Beleza. Deu bom. Ficou legal. Deixa eu abrir aqui ó Deixa eu abrir aqui ó Pra gente colocar essa Essa arte aqui na capa né Lembrando que eu vou publicar isso né É Lá no Lá no No perfil No perfil No perfil do Produtec tá Vocês não sabem Produtec tem Um canal Um E um Instagram também Tem Ok Ok Deixa eu ver aqui Ok Deixa eu ver aqui Vamos criar Vamos criar Acho que eu vou inverter esse nome aqui ó Vou botar pro lado de cá Acho que vou fazer uma thumb aqui igual a As Thumbs do Do André Costa Deixa eu pegar esse tom aqui de dentro É Tá bom aqui Deixa eu ver Deixa eu ver alguma outra cor que Combine aqui Acho que o preto mesmo né cara Simbora meu povo Torcendo aí pra que vocês estejam Curtindo né Essas lives aí Essa temporada nova de live aí Dessa vez no canal diferente né No canal Produtec É isso olha só Eu não vou mentir Curti O resultado desse flyer tá Achei que ficou Bem bacana Né Diferente né Do que A gente tá Acostumado a fazer Então Eu Achei que ficou bom Espero aí que vocês tenham Curtido também Né Quem ficou aí até agora na live Espero que vocês tenham gostado Vou salvar aqui essa Thumbnail Pra poder alterar aqui na Na live E vou postar agora lá no No Instagram do canal Produtec Inclusive se você não segue lá O Instagram do Produtec Eu vou deixar aqui agora pra você seguir Já vou fazer a postagem Se você quiser Deixar um comentário lá Deixar uma curtida É completamente de graça Então arte pra social media Academia Vamos lá Então social media Posto para academia Salvar aqui Ficou bem bacana hein Aqui eu vou fechar Aqui também Aqui eu vou salvar pra poder a gente Publicar lá Então exportar Salvar para o web legado Vamos clicar aqui em salvar Ele vai salvar lá em imagens Vamos substituir todas né Que a gente já tinha salvado Uma ontem Vamos fechar aqui Deixa eu ver aqui no Instagram Esse daqui é o Instagram do Do canal Produtec A gente tem uma postagem só Você pode já Seguir aqui Esse Como é que eu posso dizer Esse Instagram tá Deixa eu ver aqui Pronto Olha só Vocês vão ver que a imagem vai ficar bem bacana lá A qualidade vai ficar bem legal Aqui eu vou botar a mesma legenda tá Tema de academia E bacana Se a gente fosse imprimir isso daqui ó Deixa eu dar um Comum de Y aqui Nem sofre tanta alteração Você pode ver que a visualização aqui agora tá em CMYK Mesmo assim não sofreu Uma alteração brusca né Daria para imprimir de boa Daria para imprimir tranquilo aí Bom então é isso Se possível clique em gostei Clique em se inscrever No canal Produtec Eu vou trazer para vocês mais vídeos aí de Photoshop Animando quem sabe até um flyer desse aí no No After Effects tá bom E vídeos também de Premiere Para quem gosta de trabalhar com edição de vídeo Beleza Então é isso meu povo Ó Tomar um café ali Muito obrigado pela companhia Muito obrigado pela presença aí mais uma live Beleza Provavelmente amanhã a gente está de volta lá no canal Adson Soares Vai ter uma live com um aluno Que está faturando aí pouco mais de 8 mil reais Trabalhando com impressos de dentro de casa Tá bom então lá no canal Adson Soares amanhã tem live Beleza Um abraço A gente se vê na próxima aí Valeu